Olá, meus queridões! Tudo bem com vocês? Estão preparados para começar a assistir os vídeos das apresentações? Lorde Musical Sonho, hein? Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, tá certo? Agora, vem comigo, vem pra apresentação! Um, dois, três e... A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo quer fim Doce dos teus beijos Calor dos teus braços Perfume de jasmin Chegou no meu espaço Mandando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso De prazer Levantou poeira 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 Levantou poeira Mais uma vez eu quero ouvir Poeira 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 Levantou poeira Amém